Opa! Mais uma vez a gente aqui de volta, como sempre. Semana nova, novos ares, agosto foi embora, né? Entra setembro aí, esse frio que não acaba, mas vamos ver aí se setembro vai ser diferente. E a gente está aqui, mais uma vez, com o vlog aí, trazendo pra vocês sempre alguém pra contar história, né? Música, sempre lembrando que aqui, embora não seja um vlog exclusivamente musical, mas como eu já falei em outros vídeos aí, a gente tem tudo a ver com música, porque são três programas de televisão que a Memorize produz, que são todos eles ligados de alguma forma à música. Dois realmente programas musicais, que é o programa Roda de Viola e o Som da Gente, e o Freeway, que sempre está mostrando eventos, grandes shows aí. Um abraço pro Jair da Belém, do Roda de Viola, pro Oswaldo Júnior, do Som da Gente, e pro Vander Luiz, do programa Freeway. Galera, eu quero mais uma vez aqui, ó, agradecer ao nosso apoiador aí, né? Que é o Vanderlei Martim, lá de São José dos Pinhais, que tem aí a sua empresa e está apoiando esse vídeo aqui, tá? Que é a Vandermark Refrigerações LTDA. Ela é essa empresa, ela cobre todo o Brasil e vende equipamentos de refrigeração, como vocês podem ver aí através das fotos que o Cânion está colocando aí pra vocês. E vamos ver aí até quando, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tomara que ele fique aí com a gente. Antes da gente começar a entrevistar, a contar a história do nosso convidado de hoje, Neia, dá os seus agradecimentos aí à galera que está ajudando a gente a divulgar o nosso vlog na internet. Olá galera, estamos mais uma vez aqui para agradecer a todos que estão aí compartilhando os nossos vídeos e pedir desculpa porque a gente está sempre todos os dias mandando os vídeos aí, mas a gente manda porque a gente sabe que vocês gostam de curtir uma música e também curtem lá os nossos vídeos. Então eu quero agradecer a todos que estão aí curtindo, compartilhando e também mandar um abraço aí para uma galera que a gente prometeu mandar abraços. Então eu quero mandar um abraço para a Vanessa Ribeiro, de lá de São Paulo, a sobrinha da minha amiga Selma. Um abração para você que está aí compartilhando os nossos vídeos. Um abraço também para a Ana Lúcia Landim, que mora em São Paulo também. Um abraço muito forte, não te conheço pessoalmente, mas adoro a sua amizade. Também quero mandar um abraço para a Bianca Alves, que sempre está assistindo os nossos vídeos. Um abraço para a Andréia Regina, Andréia Charada, minha irmã. Quero mandar também um abraço para o Ligeirinho, que sempre está lá compartilhando os nossos vídeos, curtindo, um abraço. E um abraço também para a Luciana Freitas, um abração para você. Um abraço para o locutor Cícero Santos também, que sempre está vendo os nossos vídeos, compartilhando. Um abraço Cícero. E para a galera que está aí no meu Face, eu sempre, às vezes eu coloco lá o link do Cícero. Ele é um locutor de uma rádio, então você que vê lá o link, vai lá e ouça a rádio, compartilha, é muito boa a rádio. Eu sempre, de vez em quando estou lá ouvindo a rádio dele, é muito boa. Toco umas músicas bem legais lá. E um abração aí Cícero, para você e toda a sua família e toda a galera aí que está te ajudando no seu trabalho. Um abraço também para o Thiago Alfredo, que também tem uma banda. A galera que está aí no meu Face, olha lá o link dele, compartilha, ajuda ele, tá bom? E um abraço para todos também, de Joinville, Curitiba, de Pernambuco, Ceará, São Paulo, de todos os estados. Um abração para vocês que estão aí compartilhando e nos ajudando a divulgar os talentos aí. Um abração e um beijo. Tchau! E eu quero mandar um abraço especial também aí para a Aline Passos, a Araceli, que eu estou sabendo que a Araceli vai vir no final do ano para cá. A Araceli, eu já combinei com a Aline, hein? A gente vai gravar aquele clipe lá, você não vai escapar não, hein? Final de ano você vai gravar comigo, ano passado você escapou. Eu quero mandar um abraço também para todas as pessoas que participaram até agora do vlog, que estão sempre revisitando o vlog, ajudando a divulgar. Nós temos aí uma lista que são os top 10. Isso não significa que são melhores do que aqueles que não estão entre os top 10 do vlog. Apenas são entrevistados aí que a galera está visitando mais. Mas assim, se você vê o top 10 lá no Facebook e você não está lá em primeiro, me ajuda a divulgar o teu vídeo aí. É só a galera assistir o vídeo que você vai subindo, tá bom? Uma vez por mês, então, a gente vai estar colocando no Facebook, no meu perfil lá no Facebook, o top 10. Esse top 10 é só para divulgar mais, mais uma maneira de a gente continuar divulgando aí o pessoal que está participando aqui do nosso vlog. Então, depois da vinheta nós estaremos aqui com um convidado de honra aqui para mim, que é o Jackson Fernandes, tá? Ele é músico, ele é representante comercial de roupas e ele faz um monte de coisa aí e a gente vai estar sabendo depois da vinheta. Kayan, vinheta na tela. E com vocês, Jackson Fernandes. Ah, já é. Jackson sem cara. Por exemplo, por que tu não tem Facebook? Eu vou começar tudo errado aqui. Por que tu não tem Facebook? Qual que é o... Eu não tenho Facebook porque eu sou meio bicho do mato. Ah, tu é. Eu sou meio Skypeira. Ante social. Ah, mas tem a esposa dele que tem link lá. Skypeira mesmo. Vamos começar. Na verdade eu sou chique, na verdade eu não tenho Facebook, só tenho site. Ah, eu tenho site. Por isso que eu falei, Jackson sem o K. Jackson Fernandes com S. Isso. Né? Botocom.br. Ô Jackson, agora sim, vamos começar pra valer a entrevista aí. Você começou a cantar com quantos anos? Com nove anos de idade. Nove anos de idade. Mas cantava em coral de igreja ou não? Já cantava com o papai? Com o coral de igreja. Normalmente começa tudo aí, né? Pois é, a maioria aí que eu... Quando a gente começa na igreja e depois se perde, né? Mas é igreja católica? Igreja católica. Ah, tá. Todo músico, a maioria começa cantando. Você começou cantando ou já começou com instrumento, tocando? É, na verdade a gente começa cantando chuveiro, né? Ah, é. Começamos cantando chuveiro e depois dali... É, com nove anos eu comecei a sentir que tinha aptidão pra tocar violão também. Vendo o meu pai tinha lanchonete e tal. E eu sempre vendo ele tocar com os clientes lá, né? Cantar com os clientes. Ah. Eu comecei a ver gostar também e senti que eu tinha aquela vontade que eu tinha jeito pra tocar violão. Ah. E foi aí que eu entrei numa aula de violão. Cara, eu nem lembro. Eu nem lembro pra falar pra vocês, contar pra vocês quando é que eu comecei a ser fã dele. Mas assim, eu lembro da dupla... Me ajuda aí, como é que é que é agora? Sandra Alessandro. Sandra Alessandro foi assim, ó. A música do... Me ajuda aí, aquela música do famoso lá que vocês gravaram lá. Música Always pro Bon Jovi? Bon Jovi. Começa por aí. Bon Jovi. Tem vídeo nosso, né? Tenho. Eu tive a honra. Aliás, pra vocês saberem, eles participaram do Roda de Viola, participaram do Som da Gente, mas eu já gravei ele várias vezes. Ele é apresentador de TV, hoje não tá apresentando, mas até pouco tempo tava apresentando aqui em Joinville num programa de televisão junto com o meu amigo Oswaldo Júnior. Ele apresentou por um tempo o Som da Gente e hoje ele vende espaços comerciais do programa. Mas enfim, quando eu vi eles cantando, eu acho que foi no Som da Gente primeiro. No Som da Gente. Eu vi eles cantando essa música, depois eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês aí. Aí eu falei assim, cara, não pode, cara, esses caras não cantam, esse cara tá dublando esse treco aí. Aliás, lá era uma dublagem porque a gravação era feita com dublagem. Mas quando o programa acabou, eu fui em cima dele e falei, cara, essa música é demais. E poxa vida, eu não, na verdade eu não te conhecia, na verdade. Foi a primeira vez que a gente se falou. E aí, aí eu, o Oswaldo Júnior, eu não lembro a Vitória, o pessoal da plateia e tal, pedimos, o programa já tinha acabado a gravação. Aí pedimos pra ele cantar em A Capela um pedacinho da música, ele fez ela, cara, faz um pedacinho, não precisa ser o refrão, faz um pedacinho dela e consegue fazer um pedacinho pra gente? Agora me deixe, eu me der a minha vida, vou seguir uma caminha só, me deixe, não pense mais em mim. Te amo, bebê, não quero mais sofrer. E por aí vai. Cara, e assim, ó, você começou cedo, mas com quantos anos você começou a cantar, assim, ganhando já, assim, tipo, tocando a noite, com quantos anos? Foi com 15 anos aí. Com 15? Eu comecei com 9 anos no coral da igreja, ia à frente do coral da igreja de 30 crianças cantando lá, e eu na frente puxando o violão. E dali foi, foi, no coral da igreja mesmo, eu conheci o Baldecir e o pai dele, tocavam na igreja lá também, e eles tocavam já em casamentos, tocavam na igreja, e tocavam em casamentos também nos finais de semana, casamentos, festas de aniversário, e tal. E aí eu comecei a cantar junto com eles, o que eles tinham, em casas, três pessoas, eu, mas essas duas. Não, e teve uma outra coisa que eu lembrei, eu não sei precisar onde foi, talvez foi numa dessas festas da solidariedade anual que tem aqui em Joinville, uma festa anual que tem aqui em Joinville, e eu ouvi, não, eu ouvi uma voz cantando música gaúcha, que começa por aí. Eu falei, putz, essa voz eu conheço, mas não é qualquer voz, é uma voz potente. Aí eu fui olhar na frente do palco quem estava lá cantando, na banda Portal do Som, falei, não, pode, eles estão brincando com a minha cara, eu parei o que eu estava fazendo só para assistir esse jogador, canta qualquer coisa gaúcha aí, para a galera ver, uma que você rasga mesmo, vamos ver. É na vaneira que eu vou para a sala, e sapateio na madrugada, sou da fronteira, nasci campeiro, sou bom em dança, sou fantagueiro. Dessa vaneira, tenho o cintão nessa terra, tem a ginga da morena, das manhãs de primavera. Ah, essa vaneira, tenho o cintão nessa terra, tem a ginga da morena, das manhãs de primavera. Então, cara, e aí eu ouvi você cantando lá, depois eu ainda cheguei para Oswaldo Júnior, falei, pô Oswaldo, o primeiro pode, o outro me contou que os caras estão fazendo, que a banda Portal do Som conta agora com Jackson Fernandes. Cara, aqui em Joinville, o pessoal que é de fora aí, não sei como é a situação, a gente sabe a situação de onde a gente mora, porque tu sabe, né, Jackson, como é a situação das bandas aqui em Joinville, né? É, bem complicado, na verdade. Hoje Joinville é uma cidade mais industrial, né? Tanto a parte empresarial de Joinville não tem muito costume de investir na música. Lá para cima, as regiões Nordeste, Norte do Brasil, os empresários já têm mais essa conscientização de investir. Investimento mais na área cultural. Investimento cultural, entendeu? Sabe que tem retorno, né? E aqui os empresários já não têm essa visão. São bem poucos que têm. Então, começando agora o Brasil a despertar essa visão. Pois é. Não, então, nós temos poucas bandas aqui, assim. Bandas de baile, bandas que tocam em formatura. E temos bandas de renome mesmo, assim, né? Grandes bandas. E entre elas tem a Portal do Som, que é do meu amigo Oswaldo Júnior. Eu, poxa, eu nem sabia. E muito menos sabia que tu cantava Gaúcha, né? Porque eu vi você cantando uma dupla sertaneja. O que mais que o Jackson Fernandes canta? Qual é o estilo de música que você faz na... Você vai tocar assim no Lanchonete ou no... É, gente, eu tento sempre, né, fazer vários estilos, né? Tem pra tentar agradar, né? Gregos e Troianos. Exatamente. Tem uns pagode, pop rock. Sempre de tudo um pouco, né? No internacional alguma coisa que também a gente arrisca, no enrolês. No enrolês. É. E vamos tentando sempre ajudar o pessoal, né? Mas lógico, sempre dentro da nossa linha que eu sei o Itanejo. Você, fora Portal do Som, já tocou em outras bandas também? Já, já toquei no Grupo Explosão, que comecei na época do Explosão Fanangui ainda. Ah, eu tinha esquecido, eu tinha visto você. Você cantou no Oswaldo, no Grupo Explosão. Isso, eu cantei com o Oswaldo, cantei com o N.S.A. também, na época. N.S.A. Isso, tocava pra nossa sanfoneira Bia. Isso, a Fabiola, isso, a gente tem uma Bia. Um abraço pra Bia aí, ó. Legal. Explosão, iniciar as Irmãs Passos também, que era bem conhecido. Ah, é? E agora, por último, aí também o Portal do Som. As bandas mais conhecidas de 5 anos. E aí, a gente, lógico, uma maioria dos músicos aqui em Joinville também já fizeram freelances também. Já fizeram freelances com bandas de som, com banda Reluz. Pois é, e falar nisso, a gente pode ouvir Jackson e Violão, Amand? Sempre, todo, no final de semana eu toco no, né, que eu fui patrocinador do programa Sondagente, que eu apresentava, o Massadão do João. Massadão do João, se você toca no Massadão. A galera que quiser, a galera aqui de Joinville que quiser ir ver você cantar, vai no Massadão do João e quais são os dias? Isso, vai lá, todo sábado, domingo, meio dia eu tô por lá fazendo um sonzinho, um violãozinho lá cantando, o pessoal, e sempre tem, né, o pessoal ligado nas redes aí, sempre vem, quando vai tá ouvindo aí na programação, né, no Express, no Paiol, sempre, uma ou duas vezes por mês eu tô lá nessas... A galera sempre ouve falar no Paiol aí, a galera que quer cantar no Paiol, ele canta no Paiol, tá vendo? E o Paiol foi, já saiu um comentário aqui, o Paiol foi a primeira casta a apostar no sertanejo aqui em Joinville. Isso, exatamente. Interessante, hein, interessante, ó, o cara toca lá dentro, o cara não é fraco, não, é via gastronômica na veia aqui, ó, lugar forte, lugar onde tocam os melhores músicos aqui de Santa Catarina. Pô, Jackson, faz uma coisa que você gosta de fazer, assim, qual é a música que você pode fazer um pedacinho que você tem que tocar à noite, assim, ou que a galera perde muito, você gosta de cantar? Na verdade, duas ocasiões, assim, né, a gente, eu falo que assim, a gente toca, na verdade, o que o público gosta. O público gosta, com certeza. Sempre que o que a gente toca é o que a gente gosta, na verdade, a gente toca, a gente tenta fazer sempre é agradar o tudo, né, que é algo que move a gente, né, porque ninguém vai ter o mesmo gosto que eu. Não, se você for querer cantar só o que você gosta, vai cantar só pra você. Exatamente, então cada um tem o seu gosto específico. Eu gosto de músicas com letra, que tenham sentido. Tem uma letra, hoje em dia, hoje em dia, se você tá no universitário, principalmente, perdeu-se, perdeu-se muito isso. É mesmo, eu quero até dar os parabéns, te cortar um pouquinho, dar os parabéns pro Diego Tritapalha, que fez um comentário no Facebook, eu até assinei embaixo lá e também peguei o comentário dele e tal, peguei carona. Tem exceções, tudo tem exceções, mas isso que ele tá falando é uma grande verdade. Tá se perdendo, né, nós temos, nossa, nós temos grandes compositores, né, aqui em Joinville também e tal, e tá se perdendo, né, que é infelizmente, né. É, hoje em dia é só música, eu vou te pegar no banheiro e fazer um leilê, entendeu, um tchará tchá tchá. E aí, por aí, vai, né, estão deixando a roda, Vitória e Léo. Não, faz mais um final de alguma coisa aí, pode fazer mais uma coisa aí. Hoje, sexta-feira, dia de demorar, cair pra cantar e a mulher não passar, sabão de cima, beijão, se o meu espírito é o que esperar. Desce uma, duas, três, que ficaria e a garota paga cê. Não, peraí que a gente vai arrancar umas agudas dele aqui, peraí. Então, aí, vamos falar sobre 2013, agora já tá quase no final do ano, mas, assim, tem algumas coisas pra acontecer aí com você nesse final de ano aí, alguma... Tem, tem, né, sempre, sempre, na verdade, música sempre tem que tá, né, o artista sempre tem que tá, né, pensando... Estou sabendo de uma dupla nova aí que tá surgindo. É, a gente tá vendo, na verdade, quando eu terminei a dupla com o Sandro Alessandro, né, que tinha, eu falei pra mim mesmo que não ia mais montar dupla. É verdade, eu tentei montar a dupla dele com um amigo meu aí, não deu certo, porque ele tava risco, né, cara, tava risco. É, então, já tive duplas já e, sabe, não... Ainda não, não, né, o Teoleno comentou aqui, mas... Estou pensando, talvez, mais tarde a gente tá voltando, tem um rapaz aí que tá bem bacana, bem batalhador também. Tá descortejando. É, tá descortejando a fazenda, é. Tá, e é um rapaz também bem pegador também, trabalha bastante e tal e... Lutador. É, vamos ver, vamos ver, a gente tá começando a fazer alguma coisa junto, mas sempre com cautela, entendeu? Com calma, né? Com calma pra não botar os boi na frente da boiada. Não, eu acho que na vida tudo tem o tempo certo, né, cara? Não é nem do cara querer correr e fazer uma coisa pela metade, né? É, exatamente. Vamos começar a fazer as coisas devagarzinho, e se for pra ser, se for de Deus, vai dar certo. Essa história de um novo melhor Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada com seu caminhão Tinha um sonho ir pra Nova Iorque Levar a namorada Mas esse é o caminhão voadas por bem Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Te buscar Te buscar Tinha um sonho ir pra Nova Iorque Levar a namorada Fazer seu caminhão Mas esse é o caminhão voar Fazer seu caminhão voar Nas nuvens Mas enquanto isso dá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Antes da gente finalizar, Jason, você é representante do que exatamente, se a gente pode contar pra galera. É, eu trabalho, eu brinco com as pessoas que eu sou representante, eu trabalho com roupas. Pelado não dá pra trabalhar. É, não dá pra trabalhar pelado, tem que cuidar com roupa. É, que na verdade, como eu comentei aqui, o Joinville é uma cidade industrial, é bem complicado o meio musical, e hoje a gente sabe que no meio musical depende muito também dos cascais, né, de empresários sem visto, e como não tem aqui o Joinville isso, a gente tem que se virar como pode, né. Então eu trabalho como representante comercial de roupas, represento umas duas, umas três marcas do Joinville, vendendo pra fora, região de Aragua, São Bento... Os lojistas aí que estão assistindo, os lojistas que estão assistindo aqui de Santa Catarina, que quiser conhecer o teu material, pode ligar pra onde? Isso, pode ser 8403-8118. 47-8403-8118. O Cayanto, bota aí embaixo aí pra gente vender o peixe, como diz o Jair, vender o peixe dele. Exatamente, isso, na verdade, pra mim acaba agregando, né. Sim, com certeza. Uma coisa ajuda a outra, né. A representação comercial com as roupas ajuda na minha parte musical e a parte musical ajuda na minha parte comercial. Ô Jackson, o que você pode deixar pra galera aí, na sua opinião, como é que a Memorize trabalha aí? Eu posso só dar uma nota mil, né. Uma nota mil aí pro Lano já conheço há algum tempinho aí, já, né. Então eu posso dar uma nota mil pra ele, porque além de ser um cara gente boa tá batalhando aí, sempre ajudando a gente também, né, e a gente agradece o coração. E é bom saber que no Inverno e Vila tem pessoas assim como ele trabalhando aí. Lutando, 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 lutando. Com qualidade, eficiência e um bom trabalho. Ô Jackson, queria te agradecer. Ele veio aqui por um outro motivo, veio trazer aqui um negócio que eu tinha vendido aqui pra um programa que ele trabalha aí, que a gente já falou. Mas assim, ele cedeu essa entrevista em paz, olha que eu tô lutando pra conseguir uma entrevista dele aqui no vlog. E antes da gente finalizar com mais uma música, vai finalizar com uma música aí. Eu queria mais uma vez agradecer a galera, agradecer a Nea, agradecer o Kayan, todo o pessoal que ajuda aqui na produção do vlog. Quero agradecer mais uma vez ao Vandermark, que tá junto com a gente aí ajudando e apoiando o vlog. E quero também mandar um abraço pra todo o pessoal que trabalhou com a gente no último evento lá no Set List, tá. Que faz mais ou menos umas três ou quatro semanas aí do dia que a gente tá gravando. Que trabalhou com a gente, agora já estamos finalizando as produções aí. Mas eu quero agradecer muito mesmo a todo aquele pessoal lá, inclusive alguns já se inscreveram no canal aí. E já tá ajudando a gente na divulgação do vlog e a espalhar aí essa grande... O YouTube é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta que veio só pra agregar mesmo. Tanto pros músicos, quanto pro pessoal da televisão, cinema, vídeo, enfim. E é uma ferramenta gratuita que você pode estar acessando aí, né, de qualquer... Até de celular você acessa. Então eu gostaria muito mesmo de agradecer a vocês e me despedir. Até o próximo vídeo. Fiquem agora com o Jackson Fernandes. Tchau! Você bem sabe que eu sei E você se te amou por outra pessoa E fiz o que não notei E o seu pensamento comigo voa É se os olhos diz E dá voar se estás feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas eis em seu olhar A pressa de ver tudo se acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando Eu te quero sofrendo Me pego os pontos mas não saio perdendo Com grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver quiser será Ó Deus não dá as coisas de lugar Tem tudo o que se der e tem valor Tem tudo o que é bonito é amor E o que passou passou não voltar E o que tiver de vir virá virá Com toda força que tem a paixão Que vai mudar seu coração E do jeito que tiver quiser será A Deus não dá as coisas de lugar Tem tudo o que se der e tem amor Tem tudo o que se der e tem amor Tem tudo o que é bonito é amor E o que passou passou não voltará E o que tiver de vir virá virá Com toda força que tem a paixão Que vai roubar seu coração Valeu! Tchau! 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 Tchau!